Oi, amores da minha vida! Vamos pra mais um vídeo, esse é o primeiro vídeo de 2022, né, dia 1º de janeiro, gente! Esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, assim, né, sem muita adição. Eu vim aqui só conversar com vocês, falar um pouquinho, né, assim, o que tá no meu coração sobre 2021, agora sobre 2022 também, metas, enfim. Assim, vim aqui papear com vocês, né, vai ser o primeiro vídeo do ano, eu queria sentar aqui e conversar mesmo, assim, no primeiro dia, né, pra gente começar aí o nosso ano com o pé direito, nosso ano de 2022, que, assim, tenho muitas metas pra bater, muitas coisas pra conquistar, e aí eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho, antes da gente começar o ano aí, né, antes de começar postando vídeo direto, muitos vídeos pra vocês, que eu sei que eu vou postar muito vídeo pra vocês esse ano, então eu vim aqui conversar um pouquinho. É, não ensaiei, não roteiei nada do que eu vou falar aqui, eu só vou falar, conversar com vocês, vai ser um vídeo também bem rapidinho, só pra gente, é, começar com energia positiva aí, né, começar com o pé direito, nosso ano. É, queria desejar primeiramente um feliz ano novo pra vocês, feliz ano novo pra todo mundo, que esse ano, né, que se iniciar agora, seja próspero pra gente, cheio de saúde, que é o principal, coisas boas, é, um emprego bom pra todo mundo, que todo mundo consiga aí evoluir como pessoa mesmo, é, espero também que a gente, né, aprenda com 2021, é, tivemos, né, muitas dificuldades em 2021, perdas, é, por causa da doença, muita coisa que aconteceu em 2021, que a gente leve como aprendizado pra esse novo ano, é, queria dar um conselho pra vocês também, né, se consertarem com pessoas que vocês, de alguma forma, têm algum desentendimento, alguma desavença, é, pessoa que um dia possivelmente você tenha considerado e hoje em dia estejam afastadas, procuram se consertar, a gente não sabe, é, o que nos espera, né, 2021 foi um ano que muita gente perdeu, muitas pessoas queridas que gostavam e que até muitas vezes estavam desentendidas e aí não, não, às vezes não dá tempo de se desculpar, então é pra gente rever tudo isso e ser pessoas melhores, né, ser pessoas mais, é, diferentes. Então, que esse novo ano nos dê oportunidades incríveis da gente recomeçar com pessoas e conversar e de muito trabalho, muitas coisas boas, muitas conquistas, eu tenho muitas metas pra esse ano, eu sei que vocês querem muito saber, só que assim, gente, eu não quero, assim, falar de metas específicas, eu quero, né, crescer muito profissionalmente, crescer aqui a minha plataforma do YouTube, meu Instagram, crescer como pessoa, como profissional, né, na minha vida profissional, tenho, tenho muitas coisas pra realizar esse ano, eu tenho certeza que esse ano será o ano, assim, que vai alavancar o ano, assim, vai ser bom pra todo mundo, é, eu acho que tudo acontece de acordo com o que a gente acredita, então eu acredito muito que 2022 é nosso, 2022 vai ser um ano muito bom, cheio de coisas boas, então, é, eu torço muito por todas vocês, quero agradecer todo mundo que esteve aí, né, comigo todo esse ano de 2021, que vocês continuem aqui, né, me acompanhando, é, acompanhando o meu trabalho, que eu amo fazer isso aqui, que eu faço pra vocês, é, com muito amor, muito carinho, e é isso, gente, um feliz ano novo pra vocês, é, quero trabalhar muito esse ano, trazer muito conteúdo top, muita coisa boa pra vocês, muita novidade, sério, tô com muitos projetos, muita coisinha aqui, ó, nessa cabecinha que eu quero realizar esse ano, e eu tenho certeza que 2022 vai ser o ano, assim, que eu conseguir fazer muita coisa, 2021, infelizmente, não foi um ano muito bom, né, pra todo mundo, teve toda essa questão da pandemia, pandemia, covid, que foi um ano muito difícil, né, desde o outro ano, mas 2021 também foi um ano muito difícil, de muitas perdas, é, financeiramente, também falando pra muita gente, foi um ano, assim, que foi um pouquinho turbulento, que a gente pode tirar dele, aprendizado, e filtrar as coisas, é, assim, que a gente pode aprender com elas, né, então, eu queria desejar isso pra vocês, que vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês, que seja um ano abençoado pra você, pra sua família, pra todos que estão aí em sua volta, torço muito por cada um de vocês que me acompanham, é, recebo muitas mensagens de vocês boas lá no meu Instagram, é, que gostam de me acompanhar, e que de alguma forma eu mudei aí a sua vida, enfim, gente, agradeço muito a todas vocês por tudo, é, quero iniciar esse ano com o pé direito, né, fazer muitas coisas coisas que eu estou planejando, muitas coisas que eu estou projetando na minha cabeça, quero que dê tudo certo, tudo vai ser compartilhado com vocês, que é graças a vocês, né, que graças a Deus eu tô crescendo, graças a vocês eu cheguei onde eu cheguei, e isso eu não, né, não posso negar, eu reconheço isso, que é graças às pessoas que me acompanham, que acreditaram em mim, que acreditam, que eu estou cada vez mais conseguindo atingir minhas metas, então esse ano eu vou estar compartilhando muita coisa boa com vocês, muitas, muitas conquistas, se Deus quiser, muitas coisas boas, que eu vou estar compartilhando, gravando tudo, né, porque eu não posso, é, evoluir, deixar de registrar tudo pra vocês, então tudo que eu tiver de evoluir, tudo que tiver de bom pra acontecer esse ano na minha vida, vocês vão estar por dentro de tudo, que tudo é graças a vocês, né, que confiam em mim, então vocês vão estar por dentro de tudo, que eu vou estar compartilhando todos os meus momentos esse ano aqui com vocês, quero sim trabalhar, gravar muito mais que o ano passado, o ano passado não foi um ano que eu faltei muito com vocês, né, foi um ano que eu tive bem presente aqui no canal, postei bastante vídeo, compartilhei bastante coisa, mas quero cada vez mais melhorar, então esse ano quero postar muito mais, gravar muito mais, quero tentar postar vídeo todo dia, ou quase todo dia pra vocês, então 2022 realmente será o ano, assim, que eu quero cada vez mais melhorar no meu trabalho profissionalmente, como pessoa, é, que Deus possa estar abençoando aí meus passos, minha família e guiando, né, pra que eu possa estar aí conseguindo conquistar minhas coisas e com vocês perto de mim, então vocês vão estar, né, por dentro e acompanhando todos os meus passos com essa camerazinha que eu vou estar levando por todos os lugares que eu for, por todas as conquistas que eu conseguir, vocês vão estar aí do outro lado, vendo e vibrando junto comigo, que é isso que eu sinto de vocês, de pessoas que gostam e que torcem por mim, né, eu sinto vocês vibrarem com minhas conquistas e assim será, tá bom? Então, feliz ano novo, muitas bênçãos, chuvas de bênçãos, de saúde, coisas boas pra vocês um emprego bom pra quem precisa, né, que eu sei que tem muita gente que tá precisando de uma mudança financeira então um emprego bom, que Deus possa abrir portas na vida de vocês, da família de vocês, do seu esposo, da sua esposa, filho, filha enfim, gente, e muita saúde pra todo mundo, tá bom? Um beijo, amo vocês demais muito obrigada por estarem aí acompanhando, fiquem comigo, grudadinhos agora em 2022 que esse ano promete, muita coisa legal, muita coisa incrível pra mim e pra todas vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, até amanhã, né, gente, porque 2022 começou e a gente tem que trabalhar então, ó, um beijo no coração de vocês e até amanhã